Vortex, além de ser o primeiro nome que surgiu para ser o nome dos replicantes, quando a gente estava discutindo qual o nome que ia ter a banda, o primeiro deles era Vortex. Acabou ficando os replicantes porque era o filme Blade Runner, que tinha sido lançado antes, e é um filme que a gente gostou muito, e no filme tinham os replicantes, os personagens são os replicantes que tinham só quatro anos de vida, e a gente, como banda, achava que a gente ia ter só quatro anos de vida. O que muda é tocar numa grande estrutura dessas, com toda essa propaganda, toda essa história? Não muda muito, digamos assim que a quantidade de público, que de repente pode assustar um pouco, se a gente sente no começo do show que o público está de alguma maneira reagindo, que não é um público estático, etc, nós não temos problema, pode ter 500, 20 ou 5 mil pessoas, que dá mais ou menos na mesma, contanto que a gente sinta que o nosso som está batendo nas pessoas, isso que nos interessa realmente. Então se tem gente dançando é o máximo, então a gente não está nem aí, se as pessoas estão dançando está ótimo. Quando a gente começou a fazer a banda, era uma brincadeira. Como o pessoal joga futebol na terça-feira à noite, a ideia nossa era fazer música. A gente sabia de uma banda que era o Sex Pistols, que começaram sem saber tocar e fizeram aquilo tudo. E aí a gente pensou que se eles não sabiam tocar e fizeram aquilo, a gente tem alguma chance, não sabendo tocar, de fazer alguma coisa. E a coisa funcionou. O selo surgiu especificamente para lançar o primeiro disco dos replicantes, que era um compacto duplo, que nós mesmos gravamos aqui em Porto Alegre. E nós queríamos lançar, porque também não havia outra possibilidade de um selo lançar. Então os replicantes, nós quatro mais a Luciana Tomaz, que era a nossa produtora, resolvemos abrir esse selo. Nós éramos obrigados a ter uma empresa para nós podermos ter crédito, para mandar prensar os discos e para depois distribuir. Era caro tu gravar um... Tu entrar em estúdio, tu cogitar lançar um disco. Então, tu criar uma gravadora para tentar lançar bandas novas em Porto Alegre, foi um ato de bravura, de generosidade. E foi fundamental. Acho que tudo que viria a acontecer, não só na minha trajetória, mas de muita gente, eu acho que, sem exageros, se pautou pelo que a Vortex fez. Então a alternativa era lançar por fita cassete. E como a gente tinha essa ligação com o pessoal, por amizade e até por uma ideologia, assim, porque era uma coisa meio... A gente tinha uma veia meio punk também, né, nos Cascaveletes, no início. Foi normal. Então a gente foi, se não me engano, para o estúdio da Isaec, na época. E gravamos, assim, uma tarde, valendo direto, um, dois, três, não sei quando, umas 30 músicas, assim, direto, um, dois, três, valendo. E esse material, essa fita cassete dos Cascaveletes, foi o primeiro material de divulgação da banda. Então, tanto a Vortex vendia, quanto a gente. E a banda ficar conhecida, ela dependia disso, assim, do pessoal não só escutar na rádio, mas poder escutar o material, escutar o cassete. E a graforréia daí já é um caso ainda mais interessante, porque a gente gravou, né, captou o som da fita cassete ali mesmo. A gente tem a primeira gravação da graforréia chilarmônica, uma fita cassete com... Eu não me lembro quantas músicas tinham. As músicas eram músicas curtas, eles gravaram uma atrás da outra. Eu me lembro que o nome da fita, para mim, é muito marcante, que é Com Amor, Muito Carinho. Eu ia com a minha câmera VHS, né, plugava o cabo em três monitores que ficavam no bar. Então, a banda estava lá no estúdio, tocando, e o pessoal vendo e ouvindo no bar. O underground era underground de verdade, né? Era bastante radical e fazia, a gente fazia, todos nós, né, não só os replicantes, as outras bandas, fazia uma força incrível para conseguir algum espaço, sem perder a sua autenticidade, sem perder a sua força inicial. Isso seria, acho que, uma grande diferença hoje, em que as bandas querem sucesso a qualquer preço. Nós não queríamos o sucesso a qualquer preço, a gente só queria fazer o nosso trabalho, fazer a nossa arte da melhor maneira possível, né? Se as pessoas iam gostar, não iam gostar, se ia dar certo, não ia dar certo, se ia tocar na rádio, não ia tocar na rádio. São outros 500, nós trabalhávamos nesse sentido. Mas ninguém vendia a alma como vende hoje, barato, né? Hoje se vende a alma muito barato. Na época era mais caro. Eu me lembro de ter feito uma pequena turnê com os replicantes e o Garotos da Rua, e era muito louco, porque eram duas visões de mundo que hoje parecem muito parecidas, né? Mas que na época eram muito diferentes, o Garotos da Rua, aquela coisa do rock clássico, com belos solos e guitarras afinadas, e o replicantes, aquela coisa, no meu baixo tem duas cordas só. E aí